Pai, o que tu tá fazendo? Faz rabir de coco Ah, tá Hum, mas nem de coco Tá vendo? Faz rabir É assim, galerinha Que faz no nordeste, ó É mesmo Tá vendo? Vou deixar filmar pra galera ver Vai furacinho Já sai água É aqui, ó Bem bom A lozão é pra mim Comprimeu em São Paulo Paulo Rocha Franciscão, tá vendo aí? Ó, Franciscão Direitinho, ó Direito, ó Bacanho, ó Bicho, maninho Não tem negócio de, ah, nenê, nenê Negócio nem Não gosto Olha aqui, ó Como é que tira o coco Deixa eu mostrar aqui, ó Essa vai e vai Tá pegando, nenê? Tá Já caiu Caiu dois Aí pega Aí pega Joga o coco Vai lá E vai e começa tudo de novo Vai pra cá Ó Tá pegando, nenê? Tá Bora, galerinha Deixa eu Escreva aí no canal Aí, ó Pra ajudar Pra fortalecer, ó O cara faz só assim, ó Aô Tá E Oi Eu sou Eu vou Para pedir Leite Para Você Não 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 Por quite Você É Eu